Saiba agora quais foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacô.com.br desta quarta-feira. Oferecimento de macro atacado Grolo. A notícia de número três é que acidente na BR-116 homem morre e casal de doze encaminhado ao hospital de Guaíba. Um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal na manhã desta quarta-feira no quilômetro 308 da BR-116 em Guaíba. A colisão frontal envolveu um Fiat Palio emplacado em Gravataí e um Jeep Compass emplacado em Camacuã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Palio, homem de 61 anos, morreu no local. O motorista, um homem de 73 anos e a passageira de 73 anos, ambos do Compass, foram encaminhados feridos ao hospital regional de Guaíba. A notícia de número dois é que corpo de homem é encontrado em Arroio de São Lourenço do Sul. O corpo de um homem foi encontrado no Arroio São Lourenço, na cidade de São Lourenço do Sul, na manhã desta quarta-feira, às 10h27min, após pescadores relatarem a presença de um corpo na água. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou as buscas com o uso de embarcação e retiraram o corpo da água. A Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência e o Instituto Geral de Perícias é aguardado no local para remover o corpo. E a notícia de número um é que camacuenses brilham no Brasileiro e na Copa de Taekwondo realizada em São Paulo. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, aconteceu em São Paulo, na cidade de Arujá, o Campeonato Brasileiro e a Copa América de Taekwondo. A participação dos camacuenses no Campeonato Brasileiro de Faixas Pretas finalizou com dois títulos. Um através da atleta Valentina de Vasconcelos Birros, de 12 anos, faixa preta primeiro dan, que conquistou o primeiro lugar pela sua categoria cadete até 51 kg. O outro campeão foi Gabriel Shinoff Duarte, de 18 anos, faixa preta terceiro dan, que também finalizou na primeira colocação pela categoria adulta até 68 kg. Já pela Copa América de Taekwondo, Camacuã obteve dois expressivos resultados, sendo um através da atleta Sofia Dorfei, que finalizou a competição com a medalha de prata pela categoria cadete, e outro pela atleta Helena Gross, que conquistou a medalha de bronze também pela categoria cadete. A competição contou com participação de 102 equipes, envolvendo quase 1.500 atletas, 60 árbitros, 170 mestres e 55 membros da competição. Estas foram as três notícias mais acessadas no cliquecamacuã.com.br desta quarta-feira. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.